Esse cara já faturou mais de 400 mil reais no Combo Rural. É isso mesmo. Mais de 400 mil reais no Combo Rural é o que ele já faturou. Pessoal, para quem não sabe, o Combo Rural Faixa Preta, a gente classifica os alunos Faixas Pretas, aqueles alunos que já bateram a meta dos 15 mil em um mês. O cara chegou na meta de fazer mais de 15 mil em um mês, ele é considerado como Faixa Preta. E a gente tem um outro programa de acompanhamento, que é o Combo Rural Faixa Preta. Então, nós estamos aqui com o Caio, que ele é Faixa Preta, tem a Faixa Preta dividida em três graus. Faixa Preta primeiro grau, aquele que faturou mais de 15 mil em um mês. Faixa Preta de segundo grau, aquele que bateu 30 mil em um mês. Faixa Preta de terceiro grau, aquele que já conseguiu bater mais de 50 mil em um mês. Caio, você já fez mais de 50 mil em um mês? Não, peraí, peraí. Ainda não. Vamos por parte. Você já fez mais de 15 mil em um mês? Já, em um mês já fiz mais de 15 mil. Você já fez mais de 30 mil em um mês? Em um mês, já. Em um mês conseguiu fazer mais de 30 mil. Em um mês você já faturou mais de 50 mil? Em um mês, ainda não. Ainda não. Show de bola. É isso aí. Então, pessoal, o Caio Oliveira aqui, ele é Faixa Preta de segundo grau, tá? É um estágio que poucas pessoas chegam, inclusive, Caio, você está de parabéns, meu amigo. Você é o cara que faturou mais de 400 mil com combo rural, Caio? É isso mesmo? É isso mesmo. Faturei mais de 400 mil em pouco tempo. Show de bola. Esse faturamento de mais de 400 mil foi em quanto tempo? Foi em 18 meses. Em 18 meses a gente conseguiu faturar mais de 400 mil. 400 mil dividido por 12. Dá mais de 50, né? Ou não? Não dá. Foi 22. Foi 18. Dá uma média de 22. É, 22 mil por mês. Dá uma média de 22 mil por mês. Então, é aquela montanha-russa, né? Que é normal. Tem mês que faturar mais, tem mês que faturar menos. Isso. Aí. É. Eu imaginei que você já tivesse batido os 50 mil em algum mês. Mas, então, você teve um faturamento bem regular, né? Nesses 18 meses. Isso. Ali na casa, 20, 30, 20, 30, aí vem para 15, não é isso? Isso. Uns 20, 30. Aí teve cliente que a gente conseguiu faturar 40. E aí, os outros conseguiu. E a nível da média ali. Outro mês a gente pegava pouco cliente, mas outro mês já conseguia bater a meta. Então, ficou. Essa sobe e desce, sobe e desce. Na média geral, deu os 22. Tá, legal, cara. Legal. O seu máximo de faturamento, então, foi de 40 mil em um mês? Foi. Foi de 40 mil em um mês. Esse serviço que a gente pegou, ficou de 40 mil. Aí, quando virou o mês, a gente pegou mais outro serviço. Mas ele não entrou na contabilidade, né? Ficou só daquele mês. Entendi. Não, claro. Beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Caio. Você fala de onde, meu amigo? Eu falo aqui do Parazão. É o Dourado dos Garajás, Pará. No Pará. Ah, salve aí para a galera do Norte do Brasil. A gente tem muito aluno do Pará, muito aluno do Norte. E a galera do Pará joga duro. Aqui tem que ter equipe grande, que tem muita terra para regularizar. E qual que é a sua formação? Você tem algum tipo de formação? Eu sou zootecnista, de graduação. Fiz agora o agremessor. O técnico em agremessura agora. Ah, você... Sua formação, a primeira foi zootecnia. Isso, a primeira foi zootecnia. Você formou quando? Você formou quando na zootecnia? Eu formei em 2019. Zootecnia. Formei em 2019, fui trabalhar como zootecnista mesmo, na fazenda. Aham. Nutrição animal, manejo de pastagem, controle. Hoje você ainda faz esse tipo de atividade ou está mais focado na regularização rural? Hoje eu estou focado mais na regularização mesmo. Show. Show. E aí você fez o técnico agremessor quando? O técnico agremessor esse ano já, no começo de junho. No começo de junho, já tinha a prática já, né? Faltava mesmo só o diploma. Ah, entendi, cara. Então você pegou o diploma de técnico agremessor agora, tem? Tem que agora. Tem quatro meses? Tem quatro meses. Saiu agora, início do mês, o diploma já. Então você faturou os 400 mil antes do técnico? Isso, antes do técnico. Eu tenho um sócio aqui que ele é técnico, ele. Meu sócio, ele agremessor. Ah, olha só que sacada legal. Ele que assinava o gel, me ensinava também. Eu não entendia nada de gel, diferenciamento. Eu peguei ele para poder me ensinar e trabalhamos juntos. Porque a gente estava fazendo gel, eu aprendi a fazer o carro. É uma área que ele não dominava, hoje ele já sabe. E fui aprendendo, CCI, RTR, fui buscando materiais. Até que eu encontrei vocês, a GNSS. E você entrou na comunidade do Comum Rural quando? Quando que você entrou na comunidade do Comum Rural? Eu entrei já tem, acho que tem um ano e dois já que eu entrei. Foi bem no início, em 2022. Acho que é dois anos já que eu estou... Eu procurava... O Diego, porque você faturou os quatrocentos mil e dezoito meses. Isso, foi em dezoito meses. A gente começou o trabalho aqui na área de 2021, lá para 90, 2021. Aí eu fui começando a faturar já em 90. Você já recebeu seu troféu, Caio? Já recebi, já. Já recebi, já. Já está lá no setor lá. Porque você estava faturando os seus 15, 20, 30, 40 mil e estava caladinho, não foi? Os primeiros meses? Isso, estava caladinho, estava quieto. Estava aprendendo, estava fazendo um curso ainda. Aí eu falei, não, deixa eu aprender mais um pouco aqui. Depois eu conto a novidade para eles. Estava só na Marciota. Que legal, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente fica muito feliz. E aí você tem um parceiro que é técnico, que já tem a prática. Isso. Ele já tem a prática do jovem também. Ele já trabalha isso há uns três anos já, mas... Tá. Qual que é a dica que você dá? É bem interessante isso, porque as pessoas, Caio, acham que a pessoa precisa ser especialista em agrimensura, precisa ser técnico, em A, em B e C, para poder começar atuando na regularização de imóveis rurais. O que é que você diz para essas pessoas? Para ele começar, ele pode começar e já ter um bom faturamento sem precisar ser especialista em geofreniciamento? Pode, sim. Ele pode, sim, faturar altos valores sem ser... Ele tem uma forma dura ou sem conhecer o geofreniciamento. Fazer igual eu fiz. Procurar parceiros. Procurar quem entende do assunto e terceirizar o serviço. O importante é você ter o cliente. Você ter o cliente, você conhecendo o que ele sabe fazer, você só repassa para ele. Pega dicas. Pega até ensinamentos. Então, a dica é essa. Você não tem nenhuma forma, você pode, sim, trabalhar com a regularização de imóveis rurais. Pode faturar bastante. Porque é mais questão de documentação, mais questão de saber onde buscar cada documento. Então, ele... Assim, não é fácil, mas também não é muito difícil aprender. Você ir buscando o conteúdo certo, no lugar certo, você tem a direção certa. Perfeito. A gente gosta de dizer por aqui, Caio, que não é fácil, mas é simples. Isso. Não é fácil, mas é simples. Não é. É só entender a regularização, entender os sistemas cadastrais. Você pegou a parte-chave aí, que é captar os clientes, conquistou o cliente. O cara que tem cliente, ele manda no mercado. Não é verdade? Isso. Tem que ter o cliente na mão. Ter o cliente, é. Eu brinco até com uma amiga minha aqui, a Michele. Ela também trabalha com regularização também. Tem um escritório aqui também. A gente faz também parcerias. A gente tem parceiros. A gente não é um escritório único. A gente faz parcerias com os escritórios vizinhos da cidade, conhece gente. Aí eu falo para ela toda vez que eu me falo no escritório dela. Ela me pergunta, cara, você faz isso? Michele, fala que a gente faz e a gente busca aprender. Aí o cliente quer tal coisa. A gente faz. Por onde começa? Não sei. Bora pesquisar. E a gente procura. Fala assim, Michele, se o cara aparecer para desatolar um carro, a gente desatola. É resolver o problema do cliente, né? É resolver. Fabuloso, velho. Fabuloso. Tem que pegar todas as oportunidades. Se eu não sei fazer, eu procuro quem sabe. Tiro dúvidas. Se não, eu recorro a vocês. Olha como é que faz isso aqui. Estou precisando de gente. Vocês atendem tudo. Dá dicas. Aprendi muito nas semanas do Combo Rural. De graça. Miche, aprendi bastante. Você aprendeu bastante de graça? Aprendi muito de graça com vocês. Vale a pena a pessoa assistir a maratona de aulas gratuitas? Vale. Eu participei. Eu assisti. Acho que foi em 2021. No finalzinho, eu acompanhei. Uma semana toda, o dia do Combo Rural, peguei muitas dicas e faturei bastante. Aí, com esse faturamento, eu... Não, agora eu tenho que participar da comunidade agora. Para poder dar o retorno para eles, porque eles me ajudaram bastante. E tem coisa para aprender. Está bom só de pegar o gratuito e ganhar dinheiro com de graça, né? Isso. Aí, tem coisa que a gente tem que aprender mais aprofundadamente. Aí, a gente participa da comunidade sempre para trocar dicas, aprender mais. Então, agora eu vou fazer uma coisa assim. E você vê que o gatilho mental da reciprocidade funciona com todo mundo, né? Você ganhou dinheiro com as aulas gratuitas. Foi as suas palavras mesmo, né? Vou comprar aqui até para dar um retorno para os caras. Os caras estavam fazendo o ar, não foi? Isso. Isso mesmo, rapaz. Estou com a dívida com eles aqui. Eles me ajudaram bastante. Eu tenho que pagar essa dívida. Massa. Legal, cara. Legal.